Fala torcida do Vasco da Gama, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui pessoal comentários do programa Resenha da ESPN, repercutindo o empate do Vasco em 1x1 contra o Nova Iguaçu, o Vasco que começou o primeiro tempo jogando muito mal, acabou levando o gol ali o primeiro gol do Nova Iguaçu, só que no segundo tempo Ramon Dias mexeu no time, veio diferente, conseguiu o empate mas não conseguiu a virada, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixem seu like e comentem aí o que acharam da partida do Vasco contra o Nova Iguaçu, será que o Ramon Dias vai mudar esse time para o jogo de volta? pessoal, só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo agonia, de quinta a domingo, quase quatro dias, dificílimos, dois jogos em que sua torcida era esmagadora a maioria contra o Água Santa, acho que 100% em São Januário e também contra o Nova Iguaçu, quase isso tirando o intervalo, que é mais do que justificável, o jogo inteiro, a torcida via o time do Vasco mal, começava a cantar a torcida do Vasco é porreta demais impressionante, impressionante mas foi cara, foi um jogo assim, o... falado do Léo Jardim, que foi convocado para a seleção merecidamente o Fábio já veio falando dele há muito tempo 12 defesas, Fernando Prás na quarta-feira ele já tinha feito um grande jogo, além do pênalti, além do pênalti tinha feito defesa um detalhe pediu para jogar, foi papai, um beijo para o Léo Jardim, que está sempre acompanhando a gente foi papai, pediu para jogar e classificou o time para a terceira fase da quarta-feira e não só pelo pênalti, pelo jogo, e ontem, cara, foi impressionante assim, eu não lembro de ter visto um jogo que o goleiro de um time grande contra um time menor tivesse feito tantas defesas como ele fez, impressionante mas o Vasco entrou assim, com todo o respeito sistema errado assim, a gente olhando para o jogo, né, é lógico que tem um treinador competente e três zagueiros, mas no meio campo ninguém morre é, assim, entrou com um sistema com três zagueiros e o Nova Iguaçu com um jogador de referência então assim, aí você já tem dois jogadores sobrando e o Nova Iguaçu povoou o meio campo e o meio campo do Vasco tinham dois jogadores que o pai ele cria, mas ele não marca então foi aí que o Nova Iguaçu criou foi aí que ele mandou no jogo foi através do meio campo que ele criou as melhores possibilidades então assim, o que chama atenção é você, enfim, né, você ter na beira do campo ali um treinador competente um cara que, né, de boa leitura só que não, mexeu no time que não movimentou as peças para criar um pouco de dificuldade para o adversário, né, então assim foi um meio campo do Vasco que foi dominado durante quase todo o jogo e agora também, como a gente falou, né, com relação ao prazo do Fluminense como é que o Fluminense vai se portar vai se movimentar ali dentro do esquema tático para enfrentar o Flamengo essa curiosidade a gente também tem do Vasco, né como é que o Vasco vai se portar quais são os jogadores que serão escalados para esse segundo confronto o segundo empate da Nova Iguaçu da Nova Iguaçu é, isso é isso porque o Vasco, esse resultado, quem comemorou foi o Vasco sem dúvida porque o jogo, quem viu o jogo, cara nossa impressionante foi um atropelho foi impressionante bola na trave e o Fábio falou, né lembrar, assim, um time grande contra um time menor numa partida de caráter decisivo uma superioridade do menor 60 mil pessoas a favor e a gente tem que dar os parabéns para o Nova Iguaçu, né porque é um time que é bem treinado é um time que está com confiança também, né os caras são atrevidos e não foi um jogo, né, Fábio eles enfrentam eles ficaram em segundo fizeram um jogo da Copa do Brasil 8 a 0 eu não posso deixar passar esse momento do Carlinhos ali, né o centroavante que se tivesse visto os DVDs do Luiz Fabiano teria feito 3 gols ah, bota os gols perdidos do Carlinhos então e o que o Fábio falou, né o Vasco estava com 3 zagueiros para um homem de referência e mesmo assim esse homem de referência teve 4 ou 5 oportunidades 4 ou 5 oportunidades olha, no segundo tempo as oportunidades foram ainda mais claras essa seria para fazer o 2 a 0 Luiz aonde que ele errou aí, Luiz? errou na confiança já está difícil dar uma chapada quer cavar, meu guerreiro faz o simples toca do lado mas toda hora 2 a 0 ia complicar demais o Vasco da Gama e mesmo no lance do gol do Nova Iguaçu ele perde o gol ele perde o gol não, mas ali tudo bem ali ele não é que ele perdeu o gol ele levou azar porque o que ele teria que ter feito ele fez ele caminhou com a bola entrou dentro tirou do goleiro ela bateu na trave e voltou essa aí é compreensível mas a cavada não a cavada ele tinha que mas é um jogador é um jogador que deu o trabalho viu? a zaga do Vasco Piton? é, o Piton o salvador da pátria é o salvador da pátria os dois gols o gol do empate contra o Agua Santa uma falta cobrada pelo Paillet e gol do Piton de cabeça e ontem a história se repetiu também se repetiu novamente fez um gol importante para as pretensões do Vasco já tinha feito o gol importante o gol de quarta imagina o Vasco entrar para esse jogo aí eliminado da Copa do Brasil o gol de quarta foi é isso e assim aí a desvantagem para o segundo jogo é uma coisa do do desvio de foco é dessa vez do Nova Iguaçu que no meio da semana em Brasília enfrenta só o Internacional pela Copa do Brasil um dos melhores times aí do futebol brasileiro acho que Flamengo e Inter até aqui em termos de desempenho são os melhores times do Brasil né? sim é uma parada duríssima para o Nova Iguaçu também é uma parada dura para o Colorado não vai ser fácil Atlético Mineiro também tá bem é porque a responsabilidade é toda do Inter aí tira a pressão do jogo do Nova Iguaçu olha o Galo hein cuidado não acho que para o Campeonato Brasileiro esse Campeonato Brasileiro vai ser interessante porque tem Palmeiras sempre né? um dos favoritos tem Inter que pô se reforçou absurdamente sem a Atlético Mineiro tem o Atlético Mineiro que tá trazendo o Bernardo o Bernardo tá voltando tem Flamengo tem Fluminense vai ser um vai ser um vai ser um e fora é e fora assim as mexidas que vai ter até o meio do ano vai ter time trazendo jogador nesse mercado tão forte não falei falou Palmeiras o Palmeiras o São Paulo deixa o Pio deixar o São Paulo de fora agora os caras do Nova Iguaçu são bocadus os caras encararam os caras encaram Marcão não foi? é ficou ali olho no olho quase boca a boca com o Pae os caras não se intimidaram não essa briga aí essa briga não essa discussão aí tá parecendo aquela do Luiz lá no Sevilla com o Diogo com o Diogo? não saiu nada só saiu o vento é só saiu o vento aqui mas os caras encararam acho que eles queriam levar um cobrão pro vestiário junto certeza eu acho é isso assim cara é a maneira como o time que é pequeno teoricamente menor do que o Vasco tem que se portar né porque também você abaixa a cabeça não se intimidou né não se intimidou seja no campo na maneira de jogar na hora de enfrentamento aí o juiz olhou que era o Pae e falou vou deixar pra lá aí expulsou os outros dois juventos vou expulsar os dois juventos vou expulsar os dois meninos a gente tem um chama no VAR também pra ver aqui na verdade não é nem a análise do lance mas da tecnologia do VAR brasileiro do VAR do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro eu acho que esse lance do Pae ali na discussão que foi áspera ali eu pra mim não era pra expulsão não deixa sabe dá uma dura ali é isso agora o Pae aprendeu rapidinho o português e o Pae é os palavrões rapidinho meteu um foie gras lá no meteoro vamos lá chama no VAR Joãozinho no gol do Xandinho gol que num primeiro momento o árbitro o árbitragem marcou impedimento e aí a gente vai ver na sequência na análise do VAR segundo a Ferdi comunicado que foi publicado hoje a linha traçada conforme a regra tá traçada conforme a regra no calcanhar do jogador do Vasco e quando as linhas ficam sobrepostas ficam azul favorecendo sempre o ataque a questão é é o tipo de linha ali né Pras ficou esquisito demais aqui no parece telefone velho eu acho que a qualidade da imagem né que nem alguns lances que começa a dar de bola na mão começa a ampliar ampliar fica um borrão né e eu já ouvi gente falar que é o equipamento que não é um equipamento de ponta então olha lá pro futebol brasileiro é muito pouco né é muito pouco mas o da série A o software não é sabe o que chama atenção também e até eu tava assistindo o esporte center da manhã a Natália falou sobre isso porque antes da jogada terminar o bandeira levanta né ele levanta a bandeira e aí você percebe que alguns jogadores do Vasco ó aqui ó esse aqui é o piton é o piton ele já para não tô falando que ele ia atrapalhar mas ele quando ele olha pro bandeira e o bandeira tá ele percebe que o bandeira tá com a o auxiliar tá com a bandeira levantada ele meio que abandona o erro de quem? do bandeira não 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 o bandeira ele assinala quem marca é o juiz o jogo só para no apelo mas a gente tá cansando de ver isso 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 impedimento claro o bandeira não marca nada deixa o lance terminar e o juiz apita ele pode quebrar a perna esse que é ajustado o cara levanta mas o juiz apita é isso que eu falo porque a gente tá acostumado errado é o jogador mas a gente tá acostumado a gente tá acostumado hoje a bandeira levantar né a gente tá acostumado hoje ao bandeira ao auxiliar né deixar a jogada seguir e depois que ela termina ele levanta ok eu acho que esse movimento dele de levantar a bandeira ele tira os dois caras do Vasco da disputa tá errado tá eu imagino que assim um segundo de hesitação já pode influenciar mas o Plirra aí que tá tem que levantar tem que deixar a bandeira não levantar a bandeira quando há dúvida né eu acho que foi erro do bandeira quem garante que ele teve dúvida mas ele tinha que deixar a jogada seguir e depois ele levanta mas não Plirra mas olha só nós estamos congelando a imagem aqui quantos lances eu já vi em jogo ah tá impedido o zagueiro saindo o atacante entrando quando eu vejo tá dois metros que não tá impedido a gente tá vendo aqui parado ajustado parado mas na movimentação às vezes pro olho humano não é mas hoje hoje em dia a gente já não vê tanto o auxiliar levantando a bandeira dado um passo pra frente não tinha toda essa confusão concordo mas eu queria dizer assim tirava impedimento o juiz o jogador mas acontece que esse movimento do auxiliar ele interferiu nos jogadores em campo o cara olha ele vê a bandeira levantada eu sei que para mas tá errado cara não é uma coisa instintiva mas tá errado é instintivo é instintivo o cara eu como zagueiro eu como zagueiro hoje por exemplo o cara empurra uma bola pro atacante eu olho pro bandeira o bandeira tá com a bandeira abaixada eu corro se ele levanta a bandeira eu paro mas assim uma coisa que a gente hoje em dia isso tá ainda mais forte hoje em dia tá mais porque o bandeira hoje em dia ele só levanta a bandeira após a jogada terminar todo começo de ano todo começo de ano o árbitro vai no CT pra dar palestra ele fala não parem o bandeira pode ter levantado parado não parem eu ia falar na época que a gente jogava a gente tinha isso o cara falava continua continua finaliza se parar hoje em dia o bandeira não levanta a bandeira pra nada quando o cara levanta o cara tem certeza é isso tanto que o Piton quando ele que o jogador do 9 empurra a bola pra dentro pô ele meio que beleza se ele for sair pra jogada depois os caras do Vasco continuam falando mas o bandeira levantou o juiz mas eu não apitei mas o bandeira levantou mas eu não apitei mas o senhor no jantar você falou pra gente que vai passar o Vasco vai passar o trator no final de semana você acha mesmo o jogo que acontece de novo no Maracanã eu acho que o Vasco não vai deixar escapar até porque viu que nesse primeiro jogo já tomou um sufoco eu acredito na entrevista que o Ramon Dias deu que o treinador muito sério um cara muito Ramon Dias garantiu de pegada e garantiu a classificação do Vasco eu acredito nele acredito que o Vasco não vai dar essa brecha vai jogar mais atento vai jogar com mais vontade mais pegada mas ó vou te falar irmão é lógico que tá no direito dele mas ele o Vasco vai passar é quem tem espírito o Vasco vai passar porque tem compromisso isso todo mundo tem o Vasco tem que jogar vai tirar o zagueiro e pôr no meio preenche o meio o Vasco vai jogar o Vasco não vai deixar escapar é isso é isso aí o Vasco vai ter o Vasco vai tirar os jogadores no meio é o Vasco tem o recado e pôr no meio entendeu o recado como você falou não desmerecendo o Nova Iguaçu fez um grande jogo mas o Vasco esse jogo não pode empatar tem que ganhar depende de espírito e compromisso o Nova Iguaçu é pior que a Copa do Brasil é a Copa do Brasil nessa segunda fase é cruel porque você empatando é pênalti nessa nesse jogo contra o Nova Iguaçu o Vasco não tem a permissão do empate é vencer ou vencer mesmo agora só antes da gente ir pro Campeonato Paulista o Léo Jardim acho que vale a menção da convocação hoje e aí pergunta de um milhão não porque assim em tese o Dorival Júnior vê em Bento e Rafael a frente dele exatamente os dois a frente do Léo Jardim essa é a lógica né a fase do Léo Jardim nesse instante é superior a do Bento e a do Rafael não é? não sei se é superior a do Bento porque sinceramente o Campeonato Paranaense não é mas assim eu raciocinando como analisando o contexto todo o Léo Jardim tem 28 pra 29 o Rafael tem 35 o Bento tem 24 assim na minha concepção o Rafael seria o que tem menos chance de jogar o que tem menos mesmo com o Léo Jardim lá? não menos chance levando em conta o contexto todo projetando futuramente a seleção mas estamos falando pra esses dois jogos eu acho que joga o Bento eu acho que joga o Bento já foi pra seleção antes apesar de não ter jogado eu acho que joga o Léo Jardim eu acho que joga o Rafael mas se jogar o Léo Jardim aí cara é uma incoerência porque daí daí ele vai deixar claro o que amoroso? mas a fase dele é melhor mas o terceiro convocado por que ele não convocou então? por que ele não foi antes? ele chamou o que pode ter acontecido né ele não chamou os melhores então na cabeça o que pode ter acontecido é o Dorivaldo anteriormente estar na cabeça que o Ederson indiscutivelmente seria titular sim e convocou dois reservas agora ele não tem agora ele precisa de um titular mas daí o Ederson pra quem não sabe se machucou no clássico concordo concordo plenamente com você se for isso pra mim concordo plenamente com você se for isso tá errado concordo isso não pode convocar quem vive a melhor fase é o Léo Jardim mas seria incoerente ele ser o titular eu acho que quem joga é o Rafael Fabula é só Wembley e Santiago Bernabéu só duas subidas Rafael Jesus é isso aí torcida vasca Inaléu Jardim convocado para a seleção brasileira não sei se é tão bom assim não sei se é bom ou ruim pro jogador é uma excelente notícia mas para o clube é um desfalque a mais e a seleção brasileira hoje não briga por nada não briga por título não briga por taça não é uma seleção forte para mim é uma excelente notícia para o jogador mas para a torcida para o clube é ruim Léo Jardim que vem se destacando já há uma temporada e meia pessoal salvou o Vasco em várias vezes no jogo contra o Nova Iguaçu Léo Jardim fez se eu não me engano foi 12 defesas 12 defesas importantíssimas que podem pesar muito no jogo da volta agora porque o Vasco não levou mais gols então assim mesmo sendo o empate favorável ao Nova Iguaçu o Léo Jardim ajudou o time na reação ajudou o time a segurar o empate na verdade o Vasco perdeu a oportunidade de virar a partida infelizmente uma bola na trave do Paie e várias outras chances ali é isso aí torcida vascaína pessoal comentando sobre a partida do Vasco contra o Nova Iguaçu espero que Ramon Dias mude o time para a próxima partida que agora é mata-mata na verdade já era mata-mata agora é a última partida que decide quem vai para a final na outra semifinal Flamengo já está quase garantido está com um pezinho na final já venceu o Fluminense por 2 a 0 e nessa partida o Vasco empatou com um bom time do Nova Iguaçu lembrando que o Nova Iguaçu pessoal não é qualquer time só está ali junto com os grandes porque tirou o Botafogo tirou o Botafogo assim que eu falo em questão de que entrou na vaga do Botafogo é o segundo ocupou o segundo lugar do campeonato ali atrás do Flamengo então assim o Nova Iguaçu é um time que tem qualidade tanto é que esse time vai ser vai ser vendido totalmente na janela de transferência isso vocês podem ter certeza pessoal é isso aí torcida Vascaína agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito se inscreva no canal lembrando pessoal que eu só comentei que vai ser transferido esse time porque é um time realmente bom e geralmente time pequeno vende os seus melhores jogadores para se manter economicamente bem é isso aí torcida Vascaína agradeço a vocês pela companhia desde já agradeço valeu